O senador João Vicente Claudino aponta vantagens de parcerias envolvendo o Prefeitura de Teresina e Governo Federal com participação da bancada piaviense do Congresso. Isso é muito importante, Elivaldo. Não há nenhuma ação que seja de uma maneira isolada. Tem que haver o trabalho da bancada, os parlamentares têm trabalhado muito. O momento que vive o país dentro de uma conjuntura mundial é um momento diferente, especial que isso faz com que o governo federal tenha ainda determinadas situações a serem atendidas. Mas as coisas só acontecem nessa conjunção de fatores, de força, de entes federados, governo federal, governo estadual, governo municipal, bancada federal, organismos internacionais para que essas obras aconteçam não só em Teresina, mas em todo o estado do Piauí. Releito para coordenar a bancada do Piauí em Brasília, o senador tem agenda na próxima segunda-feira para tratar dos efeitos da seca no estado. Nós, segunda-feira, estaremos reunidos aqui no Auditório da Funasa. Nós convidamos mais de uma dezena de entidades, vai estar a grande maioria da bancada federal. Vai ser uma discussão entre o que essas entidades possuem de projetos para resolver efetivamente esse problema, como a bancada federal pode se somar nas soluções desse projeto. E daí nós definimos um caminho para que, a um médio prazo, nós consigamos dar ao nosso povo do Piauí condições necessárias e maiores de sobreviver em momentos como esse, que estão cada vez mais presentes na vida do nosso povo, que é da seca, principalmente no nosso semiário. É, não é fácil não. Só quem está lá vivendo é que... Claro, né, Elivaldo? Hoje há uma rede de proteção muito maior... É verdade. ...para quem é atingido pela seca, mas mesmo assim é um drama. O efeito é muito... O efeito é realmente dramático, a situação.